Olá, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, gatos, hoje eu tenho o maior prazer de responder uma tag criada pela nossa amiga Margarete Regis, porque ela já tinha respondido só pra ela e eu achei, eu dei a ideia pra ela passar, convidar amigos dela e cinco amigos, porque cinco amigos vai chamando mais cinco e outro chama mais cinco e só assim nós fazemos um cordão de amizades, já que nós não somos Roberto Carlos pra ter um milhão de amigos, vamos ter pelo menos 500 mil amigos provisoriamente, mas nós almejamos ter um milhão de amigos, sim, então eu vou começar, ela criou a tag, ela já tinha feito a tag, eu achei maravilhosa, porque só assim nós vamos dizer os nossos verdadeiros sentimentos que nós temos com relação às perguntas. então ela diz o seguinte, tag dos cinco amigos, mas como eu sou um pouco extravagante, eu creio que o meu vai passar de cinco amigos, porque ainda ficaram muitas pessoas, muitos amigos longe, fora dessa tag, mas esses meus cinco amigos vão chamar mais cinco amigos e assim por diante, certo? Vamos lá. Primeira pergunta, o que é ser amigo pra você? Ser amigo pra mim é aquele que pode chegar a mim e dizer, Cleide, vamos supor, se eu estiver alterada, se eu estiver exagerada, se eu fizer alguma coisa errada, ela chegar diretamente pra me dizer, vocês, eu posso conversar com você, mas na educação, né? Aí eu vou responder, sim, pode, aí ela vai dizer o porquê, olha, você fez isso, isso, reflita mais, veja se você não está errada, veja se você, nesse ponto você não errou, porque nenhum de nós estamos perfeitos, nós somos pessoas imperfeitas, nós somos pessoas no processo da perfeição, mas nós não somos perfeitos, às vezes nós dizemos as coisas na hora da raiva, na hora da ira e depois nos arrependemos, mas as pessoas que são nossas amigas vão chegar pra nós e conversar e não ficar de tititi com um e com o outro e nosso nome estando falado aos quatro cantos do mundo, isso pra mim é o verdadeiro amigo. Número 2, qual o valor de um amigo pra você? Gente, eu posso dizer a vocês que colegas, eu tenho milhares de colegas, agora amigos, aquele que eu sei que na hora que eu precisar, na hora da dor, na hora da alegria, na hora de qualquer situação, ela está presente na minha vida, são três pessoas, inclusive maridinho tem umas que nem gosta, mas são pessoas que se eu disser, eu estou precisando de tanto e tem gente que está fora do Brasil e essa pessoa, se ela estiver com dinheiro ou com o que eu quero, pode ter certeza que ela vem e coloca na minha conta, essa pessoa é aquela que quando eu estava com problemas sérios, eu passava como bêbado, contando a mesma história várias vezes a noite toda e ela ficava ali escutando, eu notava que ela estava quase cochilando, mas ficava ali escutando, escutando, escutando e tinha mais, nessa época eu fumava e ela tem pavor a cigarro e eu instalava o quarto dela de cigarro e ela em nenhum momento dizia, Cleide pare de fumar, ela era como se fosse uma psicóloga, ela era uma pessoa maravilhosa na minha vida que eu jamais também vou fechar a porta para essa amiga, então para mim também essa é a minha resposta, a terceira diz, para ser seu amigo precisa ser o que, para ser meu amigo ele precisa ser de carne e osso como eu, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa sem preconceitos, porque eu não tenho preconceito de raças, eu não tenho preconceito de cor, eu não tenho preconceito cultural, não tenho preconceito de ser você ser A ou B ou C ou D ou Z, isso eu não tenho preconceito, preconceito a pessoa ter dinheiro e o outro não ter não, para mim se são meus amigos todos são iguais, eu sempre cito meu pai, meu pai nunca teve frescura com amizade, ele tanto fazia estar bebendo com um garim na rua, porque ele gostava de beber e nós tenhamos casa na praia, como ele está bebendo com o comandante do ex, do, 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 polícia militar, era amor, ou então os médicos vizinhos, ele não tinha preconceito, os outros ficavam com o olho assim, pescador, que o pai adorava, que era casa na praia, do outro lado tinha muitos pescadores, eles traziam aqueles peixes para meu pai, era de graça mesmo, e ficava o pai, senta aqui, senta aqui, vamos beber e vamos comer, e na hora o pai estava sempre presente, é tanto que se você existe no enterro do meu pai, a quantidade de pescador, de pessoas humildes que tinha lá, era maior do que os chiques, os ricos, os metidos a coisas, então é isso que eu sou e gosto dessa maneira. O que você faria por um amigo? Por um amigo eu faço tudo, por um amigo eu fico noites acordadas, por um amigo eu dou o meu ombro para ele chorar, por um amigo eu tiro o que eu tenho e o que não tenho para aquele amigo, porque eu sei que eu digo que ele é meu amigo, eu escolhi ele como amigo e tenho certeza que ele me escolheu como amigo, porque às vezes o amigo é melhor do que a própria família da gente, porque amigo nós escolhemos, nós desejamos ser amigo daquelas pessoas, não foi imposição por ninguém, mas foi o nosso coração que escolheu aquele amigo, então é isso que eu digo, meu amigo eu escolhi, não importa se é isso, se é aquilo, da porta da minha casa para fora, pode ser o que quiser, mas me respeitando, me amando, dando valor, eu não tenho nenhum preconceito com isso. Aí a quinta pergunta diz, amigo é para você um resumo de tudo, então é o que eu digo a vocês, amigo para mim é uma pessoa de caráter, uma pessoa humilde, uma pessoa que sabe nos dar consolo na hora certa, uma pessoa que não é evasiva demais, pessoas que você sabe que na hora que você procurar, ela vai estar sempre ao seu lado, pode ser no outro país, em outro estado, mas está sempre do seu lado, não para ser amigo, não precisa ser vizinho de porta em porta, mas sim aquele que na hora da necessidade, na hora da alegria está presente. Eu tenho amigos que na hora que, morando fora, no casamento da minha filha, nós gravamos, gravamos não, botamos ao vivo, como se fosse uma live, para poder ver todo o ritual do casamento, então eu sabia que ela estava do outro lado, assistindo, como se estivesse ali presente, então para mim, amigo é isso, amigo é aquele que te aconselha, amigo que não quer ver o seu mal, amigo é aquele que aponta seus erros, não só as suas qualidades, porque aquele que diz, olha como você é linda, como você é boa, como você é isso, caridosa, como você é aquilo, não, é muito bom você dizer que fulano é isso, mas na hora que ele diz assim, Cleide, você está errada por isso, isso, Cleide, você foi deselegante com uma pessoa assim, não era para ter sido, porque às vezes você nem sente que está sendo, está sendo errado ou está tratando mal uma pessoa, porque pelo impulso ou pela maneira como eu sou uma pessoa que gosta de falar assim um pouco com impulsão, é o meu modo de ser de falar, as pessoas pensam que eu estou brigando, e na verdade quem não me conhece, pensa que eu estou brigando, mas quem me conhece sabe que eu não estou brigando, é o timbre da minha voz que é assim, é o jeito que eu falo é assim, mas às vezes eu posso extrapolar e aí o meu amigo estando perto diz, você foi deselegante, você falou com um timbre de voz diferente, aí eu digo, mas eu não falo sempre assim, você sabe que professora, advogado sempre tem esse jeitão de falar, aí diz, não, não é assim, você falou diferente, você olhou para a pessoa com um olhar diferente, isso é que é o meu verdadeiro amigo. Agora gente, a nossa amiga Margarete Regis, ela também pede, solicita né, para nós convidarmos cinco amigos para responder essa tag, e esses meus cinco amigos vão convidar mais cinco amigos para responder a tag. E eu procurei do meu lado, do meu ciclo de amizade, sei que ficaram bastante fora, mas vamos a primeira pessoa, Yes Silva, é uma menina de Maceió, eu conheci recentemente, mas eu gostei muito dela, agora só que eu acho que ela pensa que eu, é o meu modo de falar que é assim, mas eu gostaria que a Yes Silva, ela respondesse essa tag, ela também faz live, outra pessoa que eu gosto muito, 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 no ano passado mesmo, eu fui para São Paulo, para Rebrasil, que agora vou novamente para a semana, ela saiu da cidade dela, foi no hotel que eu estava hospedada, para me conhecer, ela e a filhota dela, que hoje é uma moça maior que nós duas, né, que é a Pérola Negra. Outra pessoa que eu gostaria muito que respondesse essa tag, é Luciane Aparecida, também faz live, faz poesia como ninguém, pessoa maravilhosa, educada, eu gosto demais dela. Outra amiga minha também, nós estamos um pouco afastada, porque o YouTube, nós também não temos tempo, né, porque nós não temos só o YouTube, nós temos casa, marido, filhos, netos, né, nossos compromissos, assim, ó, ó, maridinho apontando para ali, Apolo, que toma nosso tempo, então não dá para nós ficarmos 24 horas no YouTube, mas é a Tânia Rocha, eu gostaria que a Tânia Rocha, que eu acho que é o nome do canal dela também, é não sei o que, cadeirante, mas a Tânia Rocha, ela é maravilhosa, também ela faz live, ela fala muito sobre o sobrenatural, e é uma pessoa que eu gosto de ouvir, porque nós temos que entender tudo, porque nós não podemos ser vitoladas a uma só coisa, sim, a Bíblia é Jesus, mas eu gosto de ouvir, eu gosto de aprender tudo que existe no universo. Mais de 60 também tem uns dois ou três meses que eu a conheço, também ela é nova no canal, mas é uma pessoa maravilhosa, educada, é de São Paulo, ela fala muito, ou eu creio que o canal dela seja mais para falar sobre minimalismo, e ela fala com muita precisão e com muita lucidez, é uma pessoa que eu gostaria que também respondesse essa tag. Joanice, cabelo vermelho, de vermelho e negro, linda, maravilhosa, faz tag, faz também live, pessoa que tem uma, sempre que eu entro na live dela, tem o maior respeito pela minha pessoa, e eu gostaria que ela também respondesse essa tag. Não sei se vocês conhecem, mas porque lá do início da minha vida, porque aqui eu estou misturando os novos amigos e os velhos amigos, é a Letícia Isa, que eu digo que ela é uma fofura, que é uma menina que ama, ela ama demais a mãe dela, até a tatuagem quando elas fizeram, foi a mãe e filha junta, o maridinho dela também, as coisas delas é bem organizada, eu gosto demais da Letícia Isa, é uma filhona. tem também Maria Nasa, é, Maria Nasa, ou Nazaré, né, que se chama, ela é de Maceió, eu já tive, não, o prazer, ela foi no hotel, mas no horário que ela foi no hotel, eu tinha outro evento, não deu pra nós nos conhecer pessoalmente, eu gostaria que ela também atendesse a essa pedido. Gostaria também que uma menina, a Miriam, SDVC, que ela é que faz live, e ela precisa muito fazer vídeos também, que ela respondesse essa tag. Gente, olha a quantidade de pessoas que eu gostaria que respondesse, mas eu já ultrapassei das cinco pessoas, eu espero que todas vocês respondam essa tag, que vá divulgando, que só assim, nós vamos sendo conhecidas pelos amigos de vocês, e vocês conhecidas pelos nossos amigos. O intuito dessa tag é, além de você dizer a verdade, sobre a verdade, sobre a amizade, é você mostrar, você apresentar os seus amigos para o meu canal, para o canal da Margarete, para o da Letícia, cada um que vai sendo indicada, ela não sendo, ela vai nos conhecer melhor, e se gostar, claro que vai ficar no nosso canal. Gente, era isso que eu tinha que dizer pra vocês hoje, muito obrigada na Margarete Regis, ou Mark, como é mais conhecida no nosso, no YouTube, né? A época que faz aquela live, ela é daquelas mesmo que não tem papa na língua, sim, sim, não, não, e acabou. É isso que eu gosto, porque a pessoa direta, quando ela quer dizer, ela diz e acabou, e ela segura, ela não é daquelas que diz o negócio, e quando vai ser perguntado, novamente ela diz, se eu disse, tá dito e acabou. Isso sim, é pessoas que, tem valor, tem valor, porque tem coragem, de dizer e segurar, e não se esconder, eu gosto de pessoas assim, realmente. Então, muito obrigado, Margarete, por ter me tagueado, obrigado a todos que vão responder essa tag, e eu agradeço a Deus, por mais uma oportunidade de estar fazendo um vídeo pra vocês, que vocês também estão conhecendo quem é Cleide Rock, através dessa tag, e gratidão sempre, sejam pessoas iluminadas, porque pessoas iluminadas, nós queremos estar perto, nós queremos abraçar, nós queremos ficar verdadeiramente amigo. Então, beijos, Cleide Rock.